Ele tem ciúme de mim O Seu amor é como um furacão Eu me rendo a paz de Sua misericórdia Então, de repente, vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória e vencer o quão maravilhoso E o quanto Ele me quer Oh, Ele me ama Oh, Ele me ama Ele me ama Oh, Ele me ama 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 Somos Tua herança, Ele é o nosso galatão Seu olhar de graça nos atrai a revisão Nossa graça é um oceano e estou me afogando O céu se une à terra como um beijo apaixonado Meu coração espalha e meu peito acelerar Não tenho tempo pra perder com meus sentimentos Quando penso Quando penso Ele me ama 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 Amém.